E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, mais uma partida aqui de Exército Solo, mano. E olha o que eu coloquei aqui hoje, cara. Estou usando a Toy Gun, cara. Essa arma aqui é muito meme, mano. Eu não vou desarmar não, cara. Essa aqui, ela parece que é meio mole, mano. E aí, mano, ela, a meu ver, ela é bem estranha, mano. Treino no Exército Solo aqui, o Elite está lá no lobby parado. Olha aqui, olha que arma meio, sei lá, estranha, mano. Então vamos lá, eu fiz o vídeo com a Guitar Gun aquele dia. E agora resolvi fazer com a costa. Mano, tinha dois costas. Um nas costas de cá e outro nas costas de lá, mano. Eu fiz o vídeo com a Toy Gun, quer dizer, com a Guitar Gun, agora resolvi fazer com a Toy, mano. Não é uma arma muito boa, não, mano. Está meio colado no cara para matar, mano. Olha aí, olha. Vou fazer um frag bem ruim com ela, mano, mas vou postar aí para vocês. E a sala está vazia também, né? Seis pessoas, é foco. A raioadinha pegou. A costa. E aí, Victor, de boa, mano? Mano, eu quero ver se consigo ganhar, cara, com essa arma. Mano, que barulhinho é esse, véi? Não sei que barulhinho é esse, esse eu sei, Deus é mais, nem vou lá, cara de sniper, ah, me lotou, ah, o cara está em 12, ah, nem se compara Uma P90 Devil Soul, o cara segurando o dedo e eu com essa, esse brinquedinho aqui, ó, parece uma linha de brinquedo, né, mano Ah, de novo, eu só morro esse cara O cara está atacando o Nade, agora que eu nasça perto dele, não, eu nasci longe Nossa, mano, eu não sei, essa arma é meio, meio, meio desengonçada, mano, vocês gostam dessa arma? Eu acho um puro meme, cara Ah, eu matei o cara, ele me matou, olha lá, F7, agora já era Olha lá, ele já está em 10 kills, já era O cara entrou elite, está de orto, salve Maria Nossa Depois eu quero ver o dano que essa arma tem, mano, ela não parece ter um dano alto Só a gente off, graças a Deus É um vagabundo? Hoje é um E, mano Toma, vai xingar outro aí Ah, queria ter dado HS Mas o cara do F7 não está matando não, mano Ah, ali embaixo Ah, muita gente Olha o nick do cara, iPhone 7 Agora só linchou, hein Olha, mano LD, delicinha O João deixa o seu sul ligado, mano Meu Deus, eu desligo e ele liga, velho Ah, aqui nas minhas costas também Mano, o cara está com 26, hein, mano Ah, cara Ah, cara, costa É um hertz? Não, 69 de dano Quero ver se consigo chegar no primeiro ali, caralho Toma Age Olha, age Costa Meu Deus, mano Quando o cara Onça as dançarinas Ah, age Dois kills para chegar no cara O cara me quicou O cara de Orthos De F7 Me quicou Eu de Toy Gun, velho Aqui, ó Eu de Toy Gun Olha, tem 40 de dano Mas é bem ruimzinha Bom, eu achei ruim, né Tem algum outro solo aqui para a gente entrar? Não, só tem o dele, ó Tom ou Neo Eu acho que é o João, mano Eu acho que é o João, mano Vou entrar aqui no Bravo 1 Ó, tem um salinho aqui, ó Nossa, só miojinho? Como assim? Essas duas contas aqui são VMs E essas outras E essas outras? O cara tá tudo off, eu acho, mano Tá nessa sala, não Deixa eu dar uma olhada como é que tá Não, não tão off não Tá, vamos tentar terminar o vídeo nessa sala aqui, mano Essa sala tá estranha, mano Só miojinho Início da rodada Inimigo atingido Aposta Inimigo atingido O pessoal não é essa, velho Tá estranha, mano Parece que ela é uma mola Inimigo atingido Fina Bomba da área Ok Cara aqui Mano, que sala é essa, velho? Ah, é tordoante Ah, tava demorando, né Tava demorando Olha lá, modificada Toma aí, vai usar modificada Nossa, que rajada Tem um vento aqui Caramba Olha a arminha que eu tô usando O cara vai me quitar, velho Fantástico, cara Não, não dá fantástico de novo Não dá fantástico de novo Ambi, ambi, ambi Ambi, ambi Ambi, ambi Acabou a bala! Mano, que sala é essa, velho? Que sala é essa, mano? Nossa, a sala aqui é o suco, mano! Parece muito de mim. Como assim, mano? Agora o Link, ela vai... Ah, eu ia dar HS nele. Certeza, tava na cabeça dele já. Hum, eu verguei. Eu pinei, mano. Caramba, ainda bem que a gente achou só o Link, cara. Morri na mid. Oi! Torrent. Agora eu vou para aquele lado ali não, só tem torrent. Costa. Ah, esse aqui quis me trollar, né? O cara quis me trollar, subiu e quis cair costa. Olha lá, esse aqui não é o Elite que me kickou? Swag style? Saiu. Eu vou até olhar se ele saiu da outra sala. Se eu ver o char dele aqui eu conheço. É, tá de Orts, é ele mesmo, ó. O cara me kickou e veio aqui na sala que eu tô, ó. Olha lá, a sala dele deve ter falido. Aí ele veio aqui na minha sala. Morre, cara. O cara não morreu. Tá. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar matar esse cara na faca no último kill, esse cara de Orts. O cara consigo? Nossa, na cara. Olha ele aqui, ó. Vai ser meio impossível matar ele na faca. Só para me vingar do... Início da rodada. Falta ele agora. Não. O problema vai ser achar ele. Olha lá, ele tá 22-8, olha lá. Tá de F7 e Orts. Tá. Vou tentar mais um pouquinho. Como falta só um kill, tem que a gente zoe um pouquinho o frag. Início da rodada. Não vou nem achar ele, mano. Olha aqui, ó. Ah, mano. Ele tá muito rápido, mano. Ele tá muito rápido. Se ele chegar ali em 30 e poucos kills, eu ganho a partida. Ah, não. Cara, ele que me matou na faca. Tá, vamos, vamos, vamos. Fica pulando com essa Orts, velho. Sai, 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 sai. Acho que vai dar não, mano. Ah. Tá, tá com 31. Ele foi pra outra casa ali, beleza. Ah, morreu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sai, sai, sai! Não sei onde ele está Ainda bem que não matei Ainda bem que não matei essa semagem Nossa, mas foi quase, mano Tá com 35 já, vou tentar a última vez Não, vou ir mais um, tá com 35 ainda Eu não tô ligando pro frag não, mano Olha ele ali, ó Vai, me kick aí Me kick aí É, FDP, né Deixa eu até dar uma olhada lá Se realmente foi ele, mas foi Era o char dele igualzinho Ele me kickou, ele tava aqui na Olha lá, a sala dele faliu, não tem mais Era a primeira sala aqui Ai, mano, me kick aí que eu me vingo, mano Bom, pessoal, foi isso Eu esperei que vocês tenham gostado do videozinho É... foi meio cagada, né Eu sair daquela... eu tomar kick daquela sala Entrar em outra e acabar encontrando o mesmo cara que me kickou Mas é isso, espero que tenham gostado Valeu a todos e até a próxima Fiquem meu Deus